Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Mais da metade da população brasileira, 53% do total, é negra. Mesmo assim, as estatísticas ainda são desiguais. Dois terços dos pobres no Brasil são negros, metade da população negra vive abaixo da linha da pobreza e os jovens brancos têm três vezes mais chances de chegar à universidade que os jovens negros, segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Para mudar essa realidade, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, que completa cinco anos. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo, Ronaldo Barros, secretário de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e Nelson Inocêncio, professor e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Senos do Brasil. Combater o racismo, promover a igualdade de direitos e valorizar a contribuição africana para a formação da identidade brasileira. Esses são alguns dos objetivos do Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010. Antes de começar nosso debate, vamos saber mais na reportagem produzida pela TV Câmara, que vamos assistir agora. Música Música Mais de 106 milhões de pessoas, mais da metade da população do país. No Brasil, essa maioria é excluída. Ainda hoje, os negros têm todos os indicadores sociais inferiores aos dos brancos, ainda que, no geral, o acesso tenha melhorado para todo. Música Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2013 mostram que 23% da população branca tem ensino superior completo. Entre os negros, esse índice é de 10%. A mesma desigualdade se observa nos salários. Brancos ganham, em média, R$ 1.607,76, enquanto o salário médio dos negros é de R$ 921,00. Para a técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, Tatiana Dias Silva, essa diferença salarial é resultado de uma condição histórica, a falta de acesso aos mesmos direitos que os brancos têm. A discriminação é um acúmulo de circunstâncias que levam os indivíduos que, eventualmente, conseguem chegar no mesmo patamar de escolaridade a ter trajetórias totalmente diferentes. A escravidão que trouxe os negros para o Brasil foi abolida pela Lei Áurea em 1888. Uma nova legislação para mudar o recorte racista da sociedade só veio em 1951, com a Lei Afonso Arinos, que transformou o preconceito de raça em contravenção. Em 1989, a Lei Alberto de Oliveira, ou Lei CAO, tipificou o crime de racismo. Negar o atendimento numa loja, impedir o acesso a transportes públicos por discriminação ou preconceito de raça, passou a ser crime, punido com dois a cinco anos de prisão. A Lei CAO transformou o racismo em crime, mas mesmo hoje, 25 anos depois, este lugar, o elevador social, continua sendo a prova de que muito ainda precisa mudar. Maria da Anunciação trabalhava num prédio como zeladora. Foi vítima de racismo quando usava o elevador social. Estava um moço lá, esperando. Quando ele abriu, que me viu, falou que elevador de serviço, elevador social não era para carregar preto nem empregado. Ele começou a me xingar, a me chamar de vagabunda, a dizer que preto não podia existir. Maria procurou a justiça e ganhou o processo que moveu contra o morador por crime de racismo. Eu acho que eu tinha o direito de ir e vir de todo mundo. Para ele, os negros tinham que estar no elevador de serviço. O caso de Maria prova que só a lei não muda a sociedade. Márcio Rabá, consultor legislativo, diz que o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, abriu um novo caminho no combate ao racismo. E surgiu a ideia de que não basta coibir o racismo. É preciso promover a igualdade racial. Então a legislação atualmente pensa muito nesses termos. É nessa direção que estamos indo. Com o Estatuto, a importância da influência africana na cultura brasileira foi reconhecida por lei. História da África e dos negros no Brasil passou a ser assunto obrigatório nas escolas. E os direitos dos remanescentes de quilombos foram reconhecidos. Em 2013, foi aprovada no Congresso a emenda constitucional que equiparou os direitos das trabalhadoras domésticas aos dos outros trabalhadores brasileiros. A mudança na lei foi considerada uma segunda abolição da escravatura, já que o emprego doméstico foi sendo ocupado pela população negra ao longo da história do país. Na área da educação, ganha força a ideia das cotas raciais como política afirmativa para ajudar a superar as diferenças impostas por séculos de direitos desiguais. A UNB tem um grupo de alunos que se organizou para debater a aplicação da política de cotas. Mesmo depois de uma década de convivência com esse sistema, Mariana Barreto, aluna de ciência política, diz que ainda existe preconceito. E até do estudante se autodeclarar cotista, né? Principalmente nos cursos mais elitizados, assim, no direito, na ciência política. Eu sou cotista e do meu semestre eu sou a única pessoa que fala que é cotista. A Baiomi Mandela, que também participa do grupo, resume a visão dele sobre esses 10 anos de cotas. São avanços, né? São avanços conquistados. Se aumenta o percentual, aumenta a quantidade de pessoas negras que vão entrar na UNB, mas não é suficiente para resolver o problema, né? Do acesso a pessoas negras ao ensino superior e do racismo no Brasil como um todo, né? Fora da universidade, o sistema também já está sendo aplicado. Uma lei federal aprovada em 2014 criou as cotas raciais nos concursos públicos, reservando 20% das vagas de toda a administração pública federal para os negros. Outros projetos estão em debate no Congresso. Destaque para a emenda à Constituição, que institui um fundo para financiar políticas afirmativas. Para Indira Quaresma, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, as leis que levaram a avanços na vida dos negros transformam o retrato da nossa sociedade, ainda marcada por traços desiguais que mudam lentamente. A lei não faz a gente mudar o sentimento em relação ao outro. Isso tem que ser trabalhado nas famílias. Desde pequenas, crianças entenderem que o fato de uma pessoa ter uma outra cor, ter uma outra raça, uma outra religião, ser diferente dele não significa que é menor, que é inferior. Isso é um trabalho que tem que ser feito de base. Não tem lei que obrigue a população a mudar o seu interior. A gente viu aí, né, Ronaldo, vários pontos sobre o Estatuto, sobre o combate ao racismo e a ideia de que não é só punir o racismo. A gente tem uma dimensão cultural a ser modificada, né? Nesses cinco anos de Estatuto, a gente já avançou nessa educação para a igualdade racial? Olha, eu acho que sim. Primeiro é importante destacar que o Estatuto da Igualdade Racial foi fruto da luta dos movimentos sociais e também de líderes do movimento negro, mais particularmente, que conseguiu alguns avanços. Teve textos no próprio Estatuto que não pôde ser, no momento, ser aprovado pelo Congresso Nacional, para o entendimento de que a gente não poderia avançar tanto na luta de promoção da igualdade racial. Mas há, nesse princípio do Estatuto da Igualdade Racial, uma ideia de que o racismo é sistêmico. E, por isso, ele não está restrito a uma mera discriminação da cor da pele ou do fenotipo das pessoas. Ele está enraizado nos mais profundos dimensões do tecido social. Por isso, o Estatuto Racial, ele produz um conjunto de propostas e políticas que visam corrigir a desigualdade a partir de dois elementos fundamentais. O princípio constitucional da equidade, ou seja, é a obrigação do Estado promover a igualdade. E um outro princípio, que é de desenvolver ações que visem corrigir desigualdades históricas. Então, são dois princípios importantes que nós entendemos que tendem a enfrentar o racismo no modo pelo qual ele se apresenta na sociedade. Tanto na dimensão cultural, como na dimensão estrutural da sociedade civil. Isso a gente entende na dimensão das políticas de ação afirmativa, na área da educação, na área da saúde, na área do acesso à terra, na área do trabalho, do mundo do trabalho, na área da atividade esportiva, da liberdade religiosa. Então, o Estatuto visa abranger todo o aspecto da vida humana, porque o racismo, sendo ele um sistema, ele afeta toda a esfera da dimensão humana da população negra e do Brasil. E Nelson, essa mudança cultural, assim como o Ronaldo está colocando, ela passa por diversas esferas e diversas ações. O Estatuto prevê, como o vídeo diz, o ensino de história africana e da história dos negros no Brasil. No ensino fundamental e no ensino médio, tanto da rede de ensino pública quanto da rede de ensino privado. A gente sabe que esse ensino ainda é incipiente. Por quê? O que ainda falta para a gente conseguir, pelo menos nas escolas, introduzir esse assunto? No meu entendimento, falta interesse, falta vontade política, sobretudo das instituições de ensino superior. Porque quando você associa o Estatuto à Lei 10.669, que modifica de forma importantíssima a o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, você tem, na verdade, que formar. Porque, por exemplo, você não vai simplesmente inserir novos conteúdos na educação básica sem ter licenciados, qualificados para trabalhar. O que tem se desenvolvido no Brasil, no meu entendimento, são iniciativas de educadores que são verdadeiros abnegados. Porque, por exemplo, os núcleos de estudos afro-brasileiros em várias universidades no Brasil, que tem se lançado, por exemplo, o trabalho de realizar pós-graduações lá do censo, para tentar atrair os professores que já estão em sala de aula, mas que precisam de uma qualificação. Porque a gente não pode falar de África de forma banal, a gente não pode falar de cultura afro-brasileira de maneira banal. Então, é preciso se qualificar. Nesse aspecto, as instituições de ensino superior, tanto estaduais quanto federais, elas precisam entender que há uma necessidade urgente de se modificar, de se intervir nos programas das licenciaturas para que nós tenhamos licenciados nas diversas áreas do conhecimento, com condições formadas para poder trabalhar na sala de aula, mas com a devida qualidade. E eu acho que esse é um problema que a gente ainda tem que superar. Acho que as instituições de ensino superior ainda não se deram conta. Porque, muitas vezes, o fato de não constar no texto que alguém é responsável, que alguém tem a determinada demanda, não quer dizer que as instituições de ensino superior não devam se comprometer, muito pelo contrário. Claro, todo mundo tem que se mobilizar nesse sentido. Ronaldo, a gente viu no vídeo, também nas estatísticas da abertura do programa, que, infelizmente, ainda há uma desigualdade de renda, de acesso ao mercado de trabalho entre brancos e negros. O que vem sendo feito nesse sentido de igualdade de renda, de políticas de promoção dessa igualdade de renda? Eu vou dar um exemplo mais recente. Nós temos a implantação da lei que completou um ano, que é a 12.990, que estabelece cotas de 20% no acesso do trabalho no serviço público. E isso a gente percebeu que é fruto do Estatuto da Igualdade Racial também, porque isso tem um efeito em cadeia. Como nós temos um pacto federativo, estados e municípios precisam também regulamentar, desenvolver a sua lei no modo mais específico dos nossos entes federados. Da mesma forma, também, como ela já se estendeu ao judiciário, porque também pelo pacto federativo nós temos a distinção dos três poderes. Então, a gente precisa avançar isso no legislativo. O executivo e o judiciário já deram um passo importante. O legislativo precisa dar esse passo importante. Uma outra ação muito recente que está prevista no capítulo 4º do Estatuto da Igualdade Racial foi a última resolução do CODEFAT, do Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador. Nós conseguimos a aprovação, com a incidência da CEPI, de duas resoluções importantes. A primeira é a inclusão do quesito raça-cô em todos os registros administrativos. Então, a gente vai saber hoje quem está sendo financiado, qual a empresa que está sendo financiada, qual o empreendedor, se ele é branco, se ele é negro, está recebendo financiamento para abrir ou desenvolver sua empresa. Então, é uma informação importante. A segunda é que todos os projetos decorrentes do FAT, seja para o BNDES, seja para os bancos estatais, seja para os bancos privados e o sistema financeiro em geral, todos os programas e projetos agora devem ter política de ação afirmativa. Então, se uma empresa quiser captar recursos no BNDES para desenvolver, ela vai precisar apresentar um plano de ação afirmativa para ter recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador. Isso é um avanço, foi muito recentemente, isso tem um mês de aprovação no CODEFAT, e que, com certeza, o Conselho do CODEFAT vai, com a ajuda da CEPI, especificar os programas e projetos e de que modo pode ser feita essas políticas de ação afirmativa no mundo do trabalho. Então, é um avanço, a gente precisa avançar mais, sobretudo no mundo privado. É como a Lei 10.069. É uma lei, ela tem o caráter que a gente chama de caráter civilizatório. Nós estamos vendo crescendo os crimes de ódio. Então, não é uma lei para beneficiar os negros, é para beneficiar a população brasileira. Você constrói um novo processo de relação, um novo processo civilizatório. Por isso, que beneficia a todos. Então, nós costumamos dizer que nós não queremos as leis de política de ação afirmativa para os negros. Nós queremos para todos, para o Brasil. Claro. E tem uma política de cotas anterior às cotas dos concursos públicos, que são as cotas no ensino superior público, que estão previstas no Estatuto da Igualdade Racial e que refletem depois no mercado de trabalho. Vamos saber mais no vídeo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial garante à população negra direitos, oportunidades e é um instrumento de combate à discriminação. A formação superior muda na vida da gente desde o primeiro momento que a gente entra, não apenas para arrumar um emprego. São oportunidades. As cotas foram importantes para mim no sentido de construção da minha identidade, porque a partir do embate eu me reconheci como negro. Nós tínhamos que nos preocupar na época, não só com o acolhimento, mas também aumentar um pouco o potencial nosso de assistência ao estudante. As ações afirmativas estão previstas no Estatuto e são uma das políticas públicas mais importantes na promoção de uma sociedade mais igual nas universidades e institutos federais. Não tive nenhuma dificuldade em relação de inserção dentro da instituição pelo fato de ser aluna de cotas raciais. Em 2013, as universidades federais reservaram 17,8% das vagas para candidatos pretos, pardos ou indígenas. Já nos institutos federais, foram 19%. A meta é que em 2016 sejam reservadas 25% das vagas. Eu entrei na universidade por cotas, consegui um estágio devido a cotas. Isso me deu condições de estudar, de passar no concurso. De hoje, ter condições também para estudar para o mestrado. Vi na oportunidade das cotas raciais uma oportunidade melhor para estar mais preparada para o mercado de trabalho. Primeira geração de estudantes cotistas numa universidade pública federal, que eram os primeiros estudantes. O ensino superior de suas famílias É ter um futuro diferente Talvez do que os meus pais tiveram, do que os meus avós tiveram Para saber mais sobre o Estatuto da Igualdade Racial acesse cepir.gov.br Nelson, você é professor da Universidade de Brasília que foi pioneira na atuação das cotas raciais A partir do Estatuto da Igualdade Racial elas se tornam obrigatórias, né? E o que a gente pode dizer em termos de resultado? Não só de entrada no ensino superior como de reflexo no mercado de trabalho Olha, a Universidade de Brasília realmente ela enfrentou um grande desafio Esse protagonismo realmente trouxe para a UNB a necessidade, pelo menos da procura, como disse Ronaldo da perspectiva de uma nova cultura de uma nova cultura acadêmica, inclusive E nós, quando o debate foi instaurado na Universidade de Brasília era algo inédito para a universidade A Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira universidade a implementar a política de cotas mas isso é consequência de uma lei estadual no Rio e na verdade foi algo compulsório A UERJ teve efetivamente que implementar No nosso caso foi um tanto diferente porque a partir de um problema seríssimo de discriminação racial num programa de pós-graduação aquilo serve como um detonador para que a gente, digamos se apropriasse do debate sobre relações raciais e em 2003 nós tivemos então o início da política Eu devo dizer que a previsão é de que em uma década nós tivéssemos 20% do corpo discente constituído de alunos negros Quando nós chegamos em 2014 a UNB ainda não tinha alcançado esta meta E depois tiveram outras políticas como a própria política de cotas da escola pública criada pelo MEC e tudo mas a UNB continua perseguindo esta meta que é de ter no mínimo a gente não tem que parar nos 20% mas ter no mínimo do seu corpo discente constituído por negros Há também outras iniciativas que começam a ter visibilidade por exemplo o Instituto de Ciências Sociais do ICS hoje já definiu no seu edital do programa de pós-graduação para mestrado e doutorado cotas raciais o direito o direito da UNB já reconhece isso isso é um primeiro passo óbvio que tem outras instituições que já avançaram muito mais a UFG, a Universidade Federal de Goiás aprovou esse ano cotas para todos os cursos de pós-graduação mestrado e doutorado estrito senso lato senso enfim então nós estamos trabalhando na perspectiva do avanço é isso a gente vai continuar nossa discussão no próximo bloco porque agora a gente precisa ir para um rápido intervalo mas volta já já estamos de volta com Cenas do Brasil que hoje fala sobre os cinco anos do Estatuto da Igualdade Racial estão aqui comigo Ronaldo Barros secretário de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e Nelson Inocêncio professor e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília Ronaldo para implementar as políticas relacionadas ao Estatuto da Igualdade Racial foi criado o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial SINAPIR como é que funciona esse sistema como é que o governo federal atua aí com estados e municípios como é que está funcionando olha para desenvolver as políticas de promoção de igualdade racial é necessário que você tenha a capacidade de capilarizar essa política porque senão ela não chega na ponta é importante que ela chegue no território é lá justamente que há a incidência da desigualdade racial por isso foi criado o SINAPIR que é um sistema da união portanto é um sistema horizontal e também é um sistema de promoção de igualdade portanto ele é um sistema também vertical então os sistemas mais conhecidos são sistemas chamados verticais tipo o SUS os SUS são sistemas que descem até os municípios no nosso caso a gente precisa articular todas as políticas do governo federal feitas em cada ministério e fazer com que ela desça verticalmente até a ponta para isso é necessário a constituição de órgão de PI ou seja órgão de promoção da igualdade racial no âmbito dos municípios dos estados dos entes federados ou seja as universidades para que a gente possa transferir recurso por convênio ou por transferências diretas para que a gente possa promover a igualdade racial nesses órgãos de PI há uma exigência para que você possa aderir ao sistema que você tenha algumas ações ou seja que você tenha o próprio órgão institucionalizado pelo poder legislativo é importante que você tenha um orçamento uma dotação orçamentária estabelecida para que as políticas possam desenvolver um conselho de promoção da igualdade racial para que você tenha a participação na sociedade civil e que elabore as políticas no nível do estado ou no nível do município ou no nível do ente federado que seria as universidades ou os órgãos associados à administração pública então a gente considera isso importantíssimo e a gente está evoluindo e já existe emendas no congresso nacional e muito recentemente no relatório da CPI sobre a mortalidade de jovens negros e pobres foi indicada a possibilidade de criação de um fundo que pudesse financiar essas ações de promoção de igualdade racial de fundo a fundo através de um sistema de descentralização de políticas e de recursos para modificar a realidade racial e nessa perspectiva de descentralização e de execução das políticas Nelson também é importante a parceria com a sociedade civil com as organizações da sociedade civil porque tem movimentos sociais tem organizações trabalhando aí também exato é muito importante isso que o Ronaldo fala até porque eu entrego o movimento que a gente está tentando conseguir uma adesão significativa a uma iniciativa popular para a criação do fundo nacional de combate ao racismo e isso porque exatamente por conta dessas demandas quando o estatuto foi aprovado nós tivemos uma série de limitações aliás é até interessante pensar o estatuto antes da negociação inclusive com o setor de conservadores do congresso nacional e o estatuto depois quer dizer houve um certo uma perda significativa porque enfim quem conhece o texto anterior elaborado pelo senador Paulo Paim e o texto depois de pronto nós tivemos realmente alguns prejuízos mas coisas da política então quando enfim o estatuto teve como relator demonstra em Storres que depois todos nós vimos enfim o processo de sua derrocada mas é importante entender que algumas 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 ausências precisam ser debatidas e por exemplo a ausência de um fundo que pudesse amparar tudo que está proposto no estatuto isso é muito sério então por exemplo existe esse movimento o movimento para a coleta de assinaturas para que possamos ter uma enfim uma emenda popular com essa contribuição da sociedade civil como também Ronaldo disse o movimento social negro é fundamental desse processo todo acho que a gente não estaria nem aqui conversando sobre isso se não fosse um histórico de décadas de décadas para tornar isto possível pautar colocar a questão racial no centro das questões no âmbito do debate nacional isso tudo é fundamental é um processo na verdade de conquista de direitos direitos se conquista na verdade não se dá exatamente agora a gente vai falar de um assunto delicado porque o racismo se reflete nas estatísticas infelizmente a população negra é a mais atingida pela violência no Brasil especialmente os jovens vamos assistir mais um vídeo produzido pela TV Câmara uma silhueta um perfil e um close três personagens o mesmo tema discriminação e preconceito o Agilei Alves é igual a milhões de brasileiros luta por um futuro melhor enquanto frequenta a faculdade de direito faz também um curso técnico esbarrou no preconceito dentro da sala de aula vindo de um professor as agressões foram se intensificando quando ele soube que eu estava fazendo faculdade ele falou que não tinha lógica eu como uma pessoa com a pigmentação mais elevada do que as outras pessoas estar fazendo faculdade principalmente de direito eu não tenho medo que eu fale isso para a direção ele nunca deixou claro eu sou um racista mas pelas suas vamos supor ele falava quem você acha que eles vão acreditar entendeu? as agressões raciais podem ser enquadradas em dois tipos de crime racismo é impedir alguém de exercer um direito em função da cor da pele como ser preterido em uma entrevista de emprego ou impedido de frequentar um restaurante por exemplo o crime não tem prazo para ser julgado e nem com pagamento de fiança o agressor se livra da prisão em flagrante a pena pode chegar a três anos de cadeia já a injúria racial é uma agressão verbal um xingamento só pode ser denunciada pela própria vítima em até seis meses depois do ato e o agressor pode responder em liberdade mediante pagamento de fiança por causa das agressões constantes o Agilei procurou ajuda de um psicólogo neste grupo organizado na Defensoria Pública do Distrito Federal que reúne vítimas de racismo foi em busca também de justiça mas o processo contra o professor foi arquivado o juiz entendeu que não houve crime de racismo agressões humilhações dificuldades de acesso à justiça na periferia das grandes cidades o racismo pode ter um lado ainda mais cruel o de combustível da violência quem tem história para contar também tem medo protegida pelo manto da própria silhueta esta jovem estudante concordou em falar meu primo estava em uma confraternização com uns amigos em um bar próximo a nossa casa e de repente houve um atentado foram cinco tiros a queima roupa direto na cabeça sem chance de correr de nada o caso marcou para sempre a família dela ele era um menino negro estudou completou o ensino médio fez todas essas coisas e ainda assim correu risco e não se salvou ele estava envolvido com a violência mas eu acredito que a trajetória também da nossa família possa ter propiciado isso porque todos nós somos negros responsável por um estudo que traça o mapa da violência no Brasil o sociólogo Júlio Jacobo afirma as estatísticas de assassinatos comprovam que a violência tem um recorte racial a partir de 2002 por exemplo já havia uma vitimização negra no Brasil morriam proporcionalmente 70% mais negros que brancos quando é jovem morre praticamente 90% em 2002 mais jovens negros que brancos a cidade estrutural é um dos cenários dessa violência região de periferia a poucos quilômetros do centro de Brasília aqui 71% da população é negra e a renda média mensal por morador não passa de meio salário mínimo moradores do local tem medo de se identificar quando o assunto é a violência mãe de três filhos auxiliar de serviços gerais conta que a família vive uma história de enfrentamentos cotidianos com a polícia primeiro eles chegam batendo eu já levei esse prendimento na cara já levei chute da polícia por chegar querendo saber o que aconteceu com meu filho menor com o filho do vizinho um dia eu falei que ia entrar no camburão que ia junto que eu tinha direito que eles eram menor o policial me arrastou dentro do camburão me jogou no chão e me chutou pobre, preto não tinha como você vai atrás a polícia rir fala que tem que ir na corrigedoria que não dá nada não adianta você ir lá porque o certo é a polícia ela sabe que a violência que atinge os filhos dela muitas vezes acaba em morte segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nossos policiais estão entre os que mais matam no mundo nos últimos 5 anos a polícia matou mais de 11 mil pessoas média de 6 mortes por dia nos documentos oficiais sobre essas mortes em confrontos o policial pode usar o termo resistência seguida de morte ou auto de resistência como justificativa as vítimas jovens quase sempre pobres quase sempre negros que vivem em comunidades na periferia em audiências na Câmara parlamentares já ouviram denúncias dos movimentos negros que alegam na prática os autos de resistência funcionam como uma espécie de licença para matar os deputados analisam um projeto de lei que prevê medidas para garantir apuração com rigor no caso de mortes em confrontos com a polícia a gente viu né Ronaldo que infelizmente a juventude negra ainda é a maior vítima de violência no país o governo tem programas já voltados para essa questão por que essa realidade dos jovens serem as maiores vítimas e o que está sendo feito para mudar isso o governo tem um programa que é coordenado pela CEPI e pela Secretaria de Juventude que chama Plano Juventude Viva que visa justamente reduzir a vulnerabilidade dos negros dos jovens negros em situação de violência realmente os números são sintomáticos há uma uma clara tendência de mortalidade da juventude negra de a cada duas horas três jovens negros morrem nós temos um total de 63 mil jovens mortos ao ano então são números superiores a qualquer conflito no mundo hoje então por isso a gente está aperfeiçoando o plano para reduzir a vulnerabilidade desses jovens negros e também o governo federal está lançando para os próximos meses um pacto pela redução dos homicídios que realmente é algo extremamente nefasto para a economia para a dignidade humana para a sociedade brasileira a gente costuma dizer que o Brasil ao enfrentar a enfrentar esse problema da violência contra os jovens negros ele está não só atuando numa questão de direitos humanos nós estamos matando talento poderia ser um robinho um neymar um milton nascimento um milton santos então um país não pode desperdiçar talento é mais de um bilhão ano que se tem de prejuízo por cada jovem morto então é um prejuízo para a economia é um prejuízo para a nação e é algo também que afeta as famílias imagine uma pessoa que perde um ente querido isso afeta o estado de situação psicológica da família fora as pessoas que às vezes não 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 chega na letalidade mas tem as sequelas da violência seja ela física seja ela simbólica então realmente é uma situação que interfere na cultura de paz então por isso a gente acha que isso deve ser uma prioridade do governo federal e que a gente deve reverter essa situação de letalidade de jovens no Brasil são vidas qualquer vida é uma vida Nelson tem uma questão que associa juventude a violência os movimentos negros tem debatido muito essa questão toda a sociedade tem os movimentos negros tem que é a redução da maioridade penal o congresso está discutindo nesse momento a câmara já votou e vai continuar votando e eu acho que é muito impulsionado por uma sensação de impunidade que a gente tem no Brasil mas e aí isso aparece como solução é solução e de que de que forma isso afeta a juventude negra de modo algum a redução da maioridade penal pode ser vista como solução isso agrava mais ainda o quadro porque sem redução da maioridade você já tem essa situação absolutamente terrível esse quadro assustador que é dessa ênfase da mortalidade tendo como alvo a juventude negra de modo que se há se houver a redução da maioridade penal isso agudiza isso torna mais terrível ainda a situação quero observar também que o estado brasileiro enfrenta um grande paradoxo não creio que seja algo enfim desejado pelo estado mas o estado lida com esse paradoxo o mesmo estado que viabiliza as políticas públicas para desenvolvimento da população negra para a maioria da qualidade de vida da população negra é o mesmo estado responsável pelo controle do aparato de segurança que extermina a população negra então essa situação é realmente terrível eu não tenho fórmula obviamente mas eu acho que é preciso aprender acho que o estado tem que entender o que é isso acho que o estado precisa compreender que situação paradoxal é essa porque você faz política para melhorar a qualidade de vida dos negros ao mesmo tempo os negros estão sujeitos ao extermínio que não é simbólico é extermínio mesmo não é verdade então isso é muito sério tem uma necessidade de trabalhar também com os agentes de capacitar Ronaldo de ter esse diálogo com as forças de segurança nessa questão perfeito é necessário uma ação conjunta não só de mudar a cultura de violência na sociedade é importante também que se faça um trabalho de formação com os agentes públicos de segurança para que não continue também sendo atores de casos de letalidade de jovens negros mas é importante sobretudo de criar as condições para que esses negros não entrem em situação de vulnerabilidade então a gente precisa também de políticas públicas nos locais maior presença do estado maior presença desses estudantes nas escolas porque existe uma juventude ativa que acaba se colocando em situação de letalidade às vezes por ausência de determinadas ações é importante entender que existe por conta do pacto federativo uma responsabilidade dos estados e municípios e sobretudo dos estados com a segurança pública então existem alguns casos que são milícias e organizações paramilitares que são também responsáveis por esse nível de letalidade é necessário que a gente federalize essa dimensão do enfrentamento às milícias e aos grupos de extermínio para que a gente tenha uma possibilidade de uma responsabilização federal também nessas ações para atuar não só na formação como em ações estruturantes para a redução dessa situação de letalidade agora a gente vai para mais um intervalo mas volta já já estamos de volta com cenas do Brasil que hoje fala sobre os cinco anos do estatuto da igualdade racial estão aqui comigo Ronaldo Barros secretário de políticas de ações afirmativas da secretaria de políticas de promoção da igualdade racial da presidência da república e Nelson Inocêncio professor e pesquisador do núcleo de estudos afro-brasileiros da universidade de Brasília Ronaldo tem um outro ponto que está previsto no estatuto que é a questão das terras quilombolas dos descendentes dos povos escravizados que formaram quilombos durante e depois da escravidão como é que a gente que balanço a gente pode fazer nesses cinco anos das políticas quilombolas não só de acesso à terra mas também de toda a estrutura que está prevista no estatuto saúde saneamento todas essas coisas olha nós temos avançado nessa questão o Brasil tem feito uma política de reconhecimento dessas terras de remanescentes de quilombos e também paulatinamente temos acelerado o processo de titularização dessas terras mas recentemente houve uma desapropriação de dez territórios vacinados pela presidenta Dilma que atende aproximadamente 23 mil famílias então isso é realmente um avanço nos últimos anos sem contar de políticas específicas não só para a constituição de diretrizes curriculares para a educação quilombola que é importante fazer esse processo de formação como ações específicas na área da saúde tanto com o programa mais médicos como também nas políticas de acesso à saúde bucal como também a formação de parteiras para que a gente evite a a situação da morte materna sobretudo em territórios quilombolas estamos avançando na questão nutricional fizemos um diagnóstico da situação nutricional das famílias quilombolas para que a gente amplie ainda as ações já desenvolvidas anteriormente a ideia também é universalizar o programa de luz para todos e água para todos em comunidades quilombolas então nós temos uma secretaria específica a CEPI tem a secretaria de comunidades tradicionais a SECONTE que tem desenvolvido um conjunto de ações nós estamos com um edital aberto inclusive no SINAPI destinando um milhão e duzentos mil reais só para ações dos estados e municípios em comunidades quilombolas a gente precisa avançar mas a gente precisa ampliar o nível de titularização ampliar o reconhecimento das comunidades que é atribuição da Fundação Palmares mas a gente espera que ao longo desses quatro anos a gente consiga avançar ainda mais sobretudo no processo de titularização das áreas quilombolas e tem todo um processo um modo de vida nos quilombos né Nelson que faz parte da nossa história que faz parte da nossa cultura e que depende do acesso a essas terras assim como a gente preserva dos indígenas a gente também tem que preservar dos quilombolas por certo a questão da terra é fundamental para a identidade quilombola eu participei da primeira pesquisa que foi desenvolvida para avaliar o alcance das políticas públicas ainda na gestão de Matildes Ribeiro que foi a primeira secretária primeira ministra da igualdade racial e eu tive a oportunidade de visitar algumas comunidades quilombolas então a gente precisa conhecer mais essa realidade por exemplo não é uma realidade homogênea é uma realidade diferenciada internamente falando entendeu então tem aspectos por exemplo tem comunidades que gozam de uma condição às vezes muito melhor do que outras comunidades então eu preciso entender por dentro como é esse universo quilombola algo que tem me preocupado bastante que eu não tinha conhecimento também é uma outra vulnerabilidade que agora está em evidência o caso das meninas quilombolas vítimas de violência sexual vítimas de abuso sexual o caso Calunga que está em evidência e que chama atenção porque essa situação das meninas Calungas também pode estar relacionada a outros casos de violência de abuso trabalho infantil enfim todas essas coisas que nós devemos estar atentos para esses problemas e o quilombo culturalmente a comunidade quilombola do ponto de vista cultural a gente precisa entender a sua especificidade sua particularidade a terra no sentido coletivo quem é dono de latifúndio não compreende os latifundiários não tem entendimento do que isso significa eu acho que é uma compreensão muito reduzida do que vem a ser esse universo há um tempo atrás eu falava para o MST e várias as pessoas do MST para as quais eu falava não tinham muita compreensão do que era esse universo quilombola então nós precisamos tornar isso possível esse conhecimento possível a verdade é que a gente sabe pouco da nossa herança africana é mais ou menos nessa perspectiva que a gente ainda vê uma intolerância muito grande às religiões de matriz africana o direito à livre crença é um direito previsto na constituição reforçado no estatuto da igualdade racial mas a gente viu recentemente um caso de uma criança que levou uma pedrada pelas vestes que ela estava usando da religião que ela frequenta o que a gente está fazendo nesse sentido Ronaldo tem alguma política voltada para isso ou a gente está inserindo essa educação nos diversos espaços o que a gente está trabalhando há sim um plano nacional para o desenvolvimento tentável dos povos de matriz africana nós temos um plano nacional nós temos estamos realizando mais recentemente no nosso conselho do CNP uma discussão sobre políticas mais específicas para a religião dizer que esses crimes de ódio ele nos preocupa bastante porque ele acentua um tipo diferente de intolerância nós costumamos chamar de racismo religioso porque você imagine que negros que vieram em condições eu diria animalizadas em condições para um trabalho desumano não era permitido identidade cultural desses negros nem identidade linguística quem deu a condição humana foi as religiões de matriz africana então esse ser negro que surge nesse processo de reconfiguração étnica só foi possível por essa identidade religiosa de matriz africana quando você retira isso do indivíduo você está tirando a condição da sua existência na mais profunda humanidade então por isso que consideramos isso como um racismo religioso que não é só um processo de respeito a uma prática religiosa é algo que dá existência integral ao indivíduo por isso a gente tem tido inúmeras preocupações feito inúmeros debates grupos de estudos e ação de preservação em todos os âmbitos da cultura de matriz africana então pra gente ela é fundamental para o Brasil porque quando a gente avança a gente avança no nível de tolerância para todas as formas religiosas então por isso que pra gente nós consideramos essa ação extremamente estratégica e fundante das relações no Brasil é e essas religiões na verdade elas trazem muito da nossa dimensão cultural né Nelson assim as pessoas existe esse preconceito e muita gente desconhece que muitas das comidas que a gente come tem raiz aí nos cultos africanos muitas das palavras que a gente fala são palavras que derivam dos idiomas africanos que ainda permanecem no Brasil nos cultos então é uma questão de conhecimento da nossa cultura mesmo né exato até porque a gente estava até conversando há pouco aqui a gente fica pensando muitas vezes no fundamentalismo lá do oriente médio no fundamentalismo islâmico que concorda muito com o Sueli Carneiro quando ela diz que o fundamentalismo islâmico acaba estimulando o fundamentalismo cristão ou fundamentalismo ocidental e é isso que a gente está vivendo aqui a gente está vivendo o fundamentalismo cristão entendeu não pense que o de lá é mais letal do que o de cá porque fundamentalismos eles são a ausência do bom senso então veja é uma coisa muito séria e o que é terrível é que a gente fala tanto do Brasil como diversidade cultural o Brasil como um espaço em que tem uma riqueza uma diversidade e no entanto na prática cotidianamente como é que um país que diz que tem tudo isso alimenta a intolerância a intolerância religiosa então isso também é um contrasenso isso também é um contrasenso então se somos de fato e se queremos ser esse país que mundialmente em termos globais anuncia para os quatro cantos que é o espaço da diversidade onde é que está isso na prática cotidiana essa é uma questão sim e até ouso fazer um comentário que é quando lá na Parada Gay houve a encenação relacionada a cruz isso gera muito isso gera um movimento uma movimentação muito maior do que a intolerância cotidiana que as religiões de matriz africana sofrem o nosso tempo está chegando ao final Ronaldo tem uma questão importante a gente falou ao longo do programa sobre racismo sobre violência mas tem uma questão importante que é a denúncia muitas vezes a pessoa se sente tão humilhada tão ultrajada que acaba nem fazendo a denúncia dessa violência racista mas essa denúncia é importante e tem canais para isso sim nós temos a nossa ouvidoria da igualdade racial também há inúmeros canais espalhados no Brasil inteiro nos disques que vocês podem entrar em contato não só com as ouvidorias do Ministério Público da Defensoria Pública a ideia da gente inclusive a gente está já iniciamos o processo de construção de uma rede nacional de enfrentamento ao racismo e intolerância religiosa na verdade nós fizemos uma primeira experiência piloto na Bahia que já se construiu um centro de referência nós estamos agora na face de transformar esse centro em escala nacional já contando com a rede já existente nos ministérios públicos nas defensorias públicas nos estados e municípios e temos a nossa igualdade racial nossa ouvidoria na CEPI também que a gente já tem um volume substantivo no último ano chegou a mais de duas mil denúncias de discriminação de racismo e a gente dá a devida consequência aos órgãos competentes para poder encaminhar então é importante que continuem as denúncias de racismo porque a gente precisa enfrentar essa realidade e impedir que o racismo se perpetue a gente vê mais recentemente no mundo do esporte isso com muita frequência ampliação de crime de ódio a gente sabe o que isso representa como nós vimos no vídeo é que um bullying ou uma posição do professor pode provocar uma situação ao longo da vida desse indivíduo então a gente fala muito de bullying mas o racismo que é um bullying racial ele pode afetar decisivamente o desempenho da vida das pessoas então a gente precisa coibir combater esse tipo de ação sobretudo na nossa formação com certeza o nosso tempo chegou ao fim eu vou dar um minutinho para as considerações finais de vocês e me dar só uma perguntinha para cada um e aí vocês já fazem as considerações finais Nelson nossas políticas de igualdade racial estão no caminho certo eu queria que você respondesse e já fizesse as suas considerações finais eu creio que o Brasil ele é um bebê ainda em termos de políticas de ações afirmativas porque na verdade isso é resultado da conferência de Durban em 2001 e daí os desdobramentos eu acho que é importante persistir no caminho das políticas de ações afirmativas políticas públicas com foco na população negra mas eu acho também que é importante o acompanhamento eu acho que é importante os trabalhos de análise para saber se essas políticas estão realmente no caminho certo se elas precisam ser redirecionadas e o diálogo com a sociedade civil é perene o diálogo com a sociedade civil tem que ser constante para que essas políticas possam de fato lograr êxito esse é meu entendimento tá bom quem quiser mais informações quem quiser saber sobre pesquisas nessa área tem um endereço do NEAB né é o endereço eletrônico o e-mail do NEAB é neab arroba unb.br e o telefone para informações o 3107-5885 a coordenadora do núcleo do núcleo de estudos afro-brasileiros é a professora Renisa Garcia atual gestora atual responsável pelo núcleo de estudos afro-brasileiros muito obrigada Ronaldo eu queria que você falasse junto com as suas considerações finais a gente tem um marco comemorativo da década dos afrodescendentes olha Brasil é o país que depois da África do Sul é quem mais avançou nas políticas de promoção de igualdade racial nesses últimos 12 anos então o Brasil é referência mundial e por isso mesmo não só nas políticas nacionais como nas políticas internacionais por isso mesmo nós estamos celebrando aqui no Brasil no final de novembro a década internacional do afrodescendente nós fizemos o lançamento agora nos latinidades mas nós vamos ter a conferência na região né a conferência latino-americana e carimbenha da década do afrodescendente a gente está iniciando a década nós estamos elaborando um plano de 10 anos para ampliar as políticas de promoção da igualdade racial nós sabemos que como que o Brasil influencia o mundo nas suas políticas de promoção da igualdade racial então nós avançamos precisamos avançar mais temos nossos sistemas de monitoramento temos o monitor a Conapi monitoramento das políticas vinculadas ao juventude viva ao Brasil quilombola as políticas de ação afirmativa e estamos ampliando nosso sistema de monitoramento da lei de cotas tanto a 12.711 que é nas universidades federais quanto a 12.990 que é no serviço público então nós estamos realmente no caminho certo e devemos avançar cada vez mais porque isso é bom para o Brasil e é bom para o mundo para informações cpir.gov.br perfeito só entrar no nosso site tem lá o hall de contatos então tá bom muito obrigada também cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre os cinco anos do estatuto da igualdade racial agradecemos a presença de nossos convidados Ronaldo Barros secretário de políticas de ações afirmativas da secretaria de políticas de promoção da igualdade racial da presidência da república e Nelson Inocencio professor e pesquisador do núcleo de estudos afro-brasileiros da Universidade de Brasília agradecemos também a sua audiência e a sua participação você pode rever os cenas do Brasil no youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti